Bom, na sexta-feira a gente saiu, a gente foi jantar juntos, eu, Helena, Isa e Fábio. E num determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora, lá do restaurante que a gente estava, e começamos a conversar para avaliar, e política, e um monte de questões, e enfim, tive algum gatilho. O Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora eu perdi o controle, a gente virou uma discussão, uma discussão, e eu perdi controle, e pedi desculpas para ele. Nos encontramos no dia seguinte, almoçamos, ficamos juntos, porque a gente vem aqui fazer esse vídeo, justamente porque ficamos incomodados com o fato de, enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado, e de não ser da nossa ainda, da minha, da sua, enfim, Fábio, que eu sei que não é, que é meu irmão, cara, a gente é muito irmão, e a conversa foi escalonada, e aí, enfim, a gente não veio dar nenhuma satisfação, assim, na internet, é porque as pessoas filmam, e aí, colocam de um jeito, assim, que, e, então a gente vai deixar claro aqui, que, enfim, que essa não é a nossa, não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, e, mas a gente se gosta, e acho que, amigo, é isso, briga, discute, faz as pazes, e vida que segue, entendeu? Aí, hoje, a gente se assustou, porque veio essa notícia, então a gente está aqui, enfim. E eu peço desculpa se eu te ofendi, em algum momento, mas já te pedi, já te pedi, e agora te peço aqui, publicamente, desculpa, irmão. Isso aí, pastor. Um abraço. Um abraço. Um junto.